Felizmente já chegaram mais umas pessoas aqui à nossa beira, já somos mais alguns. Já começámos a ficar mais felizes um bocadinho porque estamos vendo que realmente as pessoas estão a aderir. No entanto, chegou-nos agora, agora há um bocadinho, passou-nos aqui um senhor suíço que perguntou o que é que se passava, que tentou perceber um bocadinho do caso e afinal isto ainda é pior do que nós pensávamos porque não é só os imigrantes portugueses. A Ana está aqui comigo, foi ela que falou com o senhor suíço, não foi Ana? O que é que o senhor te disse? Boa tarde. O senhor suíço contou que infelizmente só não é para a comunidade portuguesa, que é toda a gente que está a passar o mesmo e que há duas semanas um colega dele, infelizmente depois de ter uma vida, morreu, que matou-se, porque recebeu os papéis da IFAO a encerrarem o caso e o senhor, quando leu aquilo, ficou muito revoltado e acabou por tirar a vida. É o sistema que nós temos, é a injustiça que nós temos aqui, é o que eles querem fazer com o povo que está a precisar e temos a lutar pelos nossos direitos, não é? E infelizmente o senhor começou a chorar a dizer que o amigo dele tinha se matado. Nós não queremos chegar a esse ponto, por isso é que nós temos aqui e gostaríamos de ter o apoio de todo o mundo, não é só dos portugueses, não é de toda a gente, mas é de todo o mundo que deveria dar a cara e falar dos problemas que se está aqui a passar, denunciar estes casos, é isto que eu tenho para dizer. Obrigado, Ana. A Ana foi a menina que falou com este senhor, entretanto, cada vez mais chegam-nos aqui histórias mais macabras, eu apanhei aqui um conterrâneo lá da minha zona de Portugal, queres falar um bocadinho, podes falar um bocadinho, este jovem aqui, que somos praticamente vizinhos de Portugal, mas não nos conhecíamos, só tem 22 operações feitas, coisa pouca, diz lá. É, assim, nós derivados aqui à situação sobre a suba, é, somos uns, é o de manhã que mantém-se com a Daniela, somos um quadro de lixo para eles, não é dizer que nós somos lixo, mas para eles somos, porque nós pagámos, descontámos todos os meses, preço pessoal, preço a merda, se for um bom termo, e ao fim e ao cabo, somos a tratar-se como deficientes, doentes. Mentais. Exatamente. E agora, assim, eu queria saber só o significado, eu estou aqui para apoiar, porque também sou um desado nisso, e tive a sorte de ter um patrão que me dá trabalho à mesma, para doença, não, para o centro que eu tive. Se fosse outro patrão, se não, aparenta, estás doendo, vai embora. E assim, eu vou lutar para os meus direitos, vou ajudar o tanto da Daniela, como todos os portugueses que estiverem envolvidos neste caso, para nós andar com o custo à frente. Porque isso assim pode ser, nós contámos todos os meses, pagámos todos os meses, investimos o nosso dinheiro aqui, que é mesmo assim, pois é, desculpa, venda a tua casa, ou venda a roupa. Vamos ter que lutar porque o nosso direito, e a ver se vai apoiar. Estou há oito anos em processo no terminal, oito anos, dez vezes para ir no terminal, a sua vai ser para recorrer, sempre a recorrer. Por quê? Porque está alguém que anda para a parte. Sindicatos? Zero. Mas também temos pessoas que nos veem só acompanhar, como este senhor, por exemplo, que não tem problema nenhum, graças a Deus. É, problema nenhum, mas estou aqui. Mas está aqui, e porque sabe que realmente as duas coisas acontecem, e sabe que nós estamos a falar, e sabe que ninguém inventa nada, nem que ninguém está aqui a apanhar frio, só porque sim e só porque quer. Todos juntos, a ver se fazemos a diferença. Muito importante que se divulgue, compartilhe-as, as vossas mensagens de força são aquilo que nos fazem manter aqui, mas estamos a organizar, nós não somos jornalistas para poder fazer um discurso no direto, não somos advogados, estamos a tentar fazer o que sabemos e com a maior vontade de lutar. Estamos a organizar, queremos pedir que vocês continuem aí pacientes e a colaborar conosco, partilhem qualquer coisa que nós façamos para que isto alcance cada vez mais pessoas.